Atividade física mesmo na quarentena Com a pandemia do novo coronavírus em um cenário de quarentena, a regra é clara, fique dentro de casa Apesar da recomendação, o sedentarismo pode ser outro vilão nessa época Com todas as ações de prevenção contra a rápida disseminação do vírus O cuidado com o corpo e uma boa alimentação pode ajudar na imunidade e resistência A atividade física fortalece o nosso sistema imunológico e auxilia na manutenção do bem-estar físico e mental Com a suspensão das aulas, das atividades culturais e o acesso restrito à rua Entreter as crianças dentro de casa é uma tarefa difícil É importante que os pais desenvolvam uma rotina criativa e dinâmica Para a boa aprendizagem dos pequenos, para que não percam o ritmo de estudo E evitem o tédio e o sedentarismo Os alunos do colégio continuam sendo incentivados a participarem das suas atividades práticas É um alívio e uma salvação continuar ativo nessa quarentena Faz uma diferença muito grande Os exercícios dá para fazer no quintal ou dentro da sua casa Não podemos parar porque senão a cabeça pira Para aqueles já acostumados com as atividades físicas de prática regular Mas que por enquanto não pode ir às academias, parques, treinamentos, escolinhas A rotina deve começar com alongamento para depois iniciar com as atividades de fortalecimento Tudo moldado pelas restrições do lar, mas que não são de forma alguma impedimentos É importante nos mantermos em movimento Pois o nosso corpo foi projetado para isso A atividade física contribui para a redução do risco de mortes Relacionado a doenças cardíacas, a diabetes E ajuda no combate à depressão, à ansiedade, estresse Dentre outras questões psicológicas Principalmente nessa quarentena Em casa pode ser feitas atividades que trabalham o corpo de forma completa Os membros inferiores, os superiores, o tronco E também exercícios aeróbicos Além de agachamentos, livres e panturrilha Para quem já pratica exercícios físicos regularmente Estão entre as atividades que podem ser feitas em casa Por exemplo Pular a corda Fazer flexão de braços Usar uma barra fixa Mergulho no banco Prancha no solo Agachamento Trabalhar os bíceps Elevação lateral e frontal dos braços Abdominais Polichinelos Bicicleta ergométrica Quem tiver Elevação de ponta de pés E corrida estacionária Desejamos melhores dias para você e família Estamos juntos Mesmo à distância Tchau 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 Tchau